Eu queria ter esquecido esse ano, mas já que todo mundo fez, a gente tem que fazer, vamos lá né. Olá, eu sou a Gendisca Pereira do Box Forminal e hoje eu vim aqui fazer para vocês um balanço do ano de 2015. Bom, eu tinha feito esse vídeo ano passado falando de 2014 com a Tamiris, só que como vocês dão para ver, ela não está aqui no momento, então eu vou fazer sozinho mesmo. Esse vídeo eu peguei, esse estilo de vídeo, sei lá, eu peguei da Tati Filtrin, que é basicamente o meu guru de vida do Booktube, é a pessoa que eu me inspiro para tudo nesse Booktube. Então ela fez isso acho que ou em 2014 ou em 2013, 2015, não lembro quando ela fez, mas ela fez. E são algumas categorias que eu peguei para falar sobre os livros que eu li esse ano, então tipo, são os melhores e piores livros que eu li no ano de 2015. A grande questão do ano de 2015 é que foi, eu li 34 livros, em 2014 eu li 55 livros, e foi, oh meu Deus, eu nunca tinha lido tanto livro na minha vida. Só que a maioria dos livros que eu li eu não gostei, em 2015 eu não tive um livro que eu dei uma estrela, ou que eu tenha dito, meu Deus, que livro horrível. Sabe, eu não tenho, não tenho um livro que eu diga, meu Deus, que livro horrível. Todos os livros que eu li eu gostei, de alguma forma, todos eles me cativaram de alguma maneira, então foi um ano muito positivo. Apesar de eu ter lido muito pouco, o que eu li eu gostei, eu acho, e isso me faz parar para pensar o que é mais importante. Ler 100 livros que você ache ok, ou ler 30 livros que você ache, pô, que bom, teve alguma diferença na minha vida. Tudo bem, eu sei, a Tati ou o Trim consegue ler, eu não sei quantos livros que ela tem alguma diferença na vida dela, mas enfim, somos reales mortais. E, enfim, agora eu vou mostrar para vocês o balanço que eu fiz do ano, do mês é ótimo, né, do ano de 2015. Então o total de livros lidos foram 34, eu comprei 26 livros, o que, se eu não me engano, foi menos que o ano passado, então é um bom número, 26 livros. É quase a quantidade que eu li, mas eu realmente não quero falar sobre isso. Bom, eu recebi 33 livros de parceria esse ano, e no ano de 2014 eu recebi 80 livros de parceria, ou seja, diminuiu bastante, porque tanto é que no outro ano o Novo Conceito mandava tudo, esse ano mandaram menos, e eu pedi menos, menos, é ótimo, né, pedi menos coisas. Então, pra 2016 eu quero receber menos ainda, porque eu quero receber de parceria o que eu sei que eu vou ler, o que eu sei, não necessariamente que eu vá gostar, mas que, enfim, que seja do meu estilo de leitura, alguma coisa que eu saiba que vai se encaixar no meu estilo, não qualquer coisa simplesmente só de parceria. Teve uma coisa inédita esse ano, que é uma coisa que é muito difícil que eu faço, que eu abandonei 3 livros. E foi um pouco difícil isso, mas, enfim, abandonei, não consegui terminar 3 livros. Eu recebi 21 livros de presente, obrigado a todas as pessoas que me deram livros de presente nesse ano. Eu comprei 8 livros pra faculdade, e espero que eu compre mais livros pra faculdade esse ano, porque, né... E um dos grandes motivos que, por eu ter lido pouco nesse ano, foi a faculdade, né, eu li muita coisa da faculdade, muita coisa que não conta como, assim, literatura, porque a maioria das coisas não foram livros, foram xerox, PDFs, enfim, capítulos, então, assim, terminar um livro foi uma coisa difícil esse ano, porque sempre quando eu ia pegar um livro pra ler, tinha 5 xerox, assim, desse tamanho pra ler, e aí... Às vezes a gente tem que dar algumas prioridades na nossa vida, e a faculdade sempre é minha prioridade, porque é uma coisa que eu amo, então, não, eu não reclamo de ter que ler esse xerox, mas de uma maneira ou outra eu tenho o seu ônus, que é ter que diminuir muito as leituras. Eu espero que em 2016 eu consiga dar uma balanceada aí. Então, agora eu vou falar pra vocês as três categorias que eu... que eu... armei aqui, e... Vou dizer pra vocês qual livro que eu coloquei em cada categoria. A primeira categoria é melhor livro YA, Yang Adult, ou Infanto Juvenil, ou... Chame do que você quiser. Jovem... fã do Juvenil? Não, é jovem adulto, né? E, pra mim, com certeza, o melhor foi As Vantagens Ser Invisível, do Stephen Chbosky. Eu vou colocando as capinhas aqui, porque eu me nego aí, pegando essa caralhada de livro na minha estante, então eu vou colocando as capinhas aqui. Vantagens Ser Invisível é um livro maravilhoso, e em breve vai ter resenha dele, faz tempo que eu li, mas eu ainda não fiz resenha dele, porque você sabe que tipo de pessoa eu sou, e eu tô olhando toda hora pro visor aqui, tá me dando um pouco de agonia. Você sabe o tipo de pessoa que eu sou, então vai demorar, mas vai ter uma resenha bem legal de livro ou filme, e etc. Esperem, porque eu prometo que vai ter, não prometo quando, mas prometo que vai. Segunda categoria, pior livro. Isso foi muito difícil, foi muito difícil. Eu botei, assim, o pior livro foi o livro que, de todos os que eu li, o menos gostei. Obviamente, por isso é o pior. Mas eu não diria que ele é um livro ruim, que foi o Homem e o Cavalo, do Oswald de Andrade, que é uma peça do Oswald de Andrade, eu simplesmente dei duas estrelas pra ele, porque eu não entendi muito bem. E provavelmente eu vou ter que reler, e aí, quando eu reler eu vou gostar, porque o Oswald de Andrade é massa. E só que, de uma maneira ou outra, eu acho que isso é bom, né, porque eu tive muita dificuldade de achar um livro ruim pra colocar aqui, porque não tiveram livros ruins, o que é muito bom. Parando pra pensar, muito bom, muito legal. Melhor HQ. Mouse, do Art Spildman, que em breve vai ter a resenha no canal, inclusive eu estou com ele aqui do meu lado pra gravar, então em breve terá a resenha dele no canal, que é uma HQ maravilhosa, e eu não vou falar mais nada pra vocês. Eu li outra HQ também, que eu não sei se é HQ ou é mangá, é uma co... gênero, uma cognome, não me importa. Gender is over, pra todos os sentidos da vida. E eu não queria deixar de não citar aqui, que foi o Game Pass Descalços, que foi um mangá muito bom também. Melhor livro de horror. Eu coloquei o conto de horror, que são de vários autores, que é da... da Paró Literário, que na real foi o único livro de horror que eu li esse ano, então é meio que, tipo, the only option. 5. Melhor livro de não-ficção. Com toda certeza, o melhor livro de não-ficção que eu li esse ano foi a biografia... a autobiografia da atriz Norma Bengel, que eu já fiz resenha pra vocês, ele tá numa resenha tripla, se eu não me engano, e se eu me lembrar eu deixo o link lá embaixo e... Ah, que biografia foda, que mulher foda, que... Ah, maravilhoso, livro maravilhoso. Melhor livro de não-ficção é a autobiografia da Norma Bengel. 6. Melhor clássico é a literatura universal, e... de novo, é uma peça, vocês vão ver que tem várias peças aqui, e é o Burrei, do Alfred Jari, que eu não fiz resenha pra vocês, porque eu não sei até que ponto vocês gostam que eu faça resenha de peça nesse canal, então... se vocês quiserem ver. Mas é uma peça muito legal, dizem que é uma versão de Macbeth, e... enfim... Gente, é incrível, maravilhoso, eu fiz um trabalho sobre ele na faculdade, e, gente, é hilário, é muito engraçado, o Burrei é sensacional, é muito bom, muito bom. 7. Melhor clássico do século XX, e, de novo, é uma peça que é o Pigma Leão, do George Bernard Shaw, que foi a peça que inspirou o My Fair Lady, pra quem não conhece o My Fair Lady, don't talk to me! Tá? E, apesar de ter algumas coisas bem machistas, eu fiz aquela coisa de considerar a época em que se passava, 8. Melhor conto? Eu não li muitos contos esse ano, pelo que eu me lembro, eu não li, tipo, contos a esse ou um conto, mas eu li um livro de contos, que foi o primeiro tomo do Conto dos Irmãos Grimm, e o conto, definitivamente, que eu mais gostei foi O Jardim de Inverno e de Verão, que é o conto que deu origem à Bela e a Fera, que é uma história que eu sou apaixonado, e que é maravilhoso, então, pesquisem aí nas internets da vida, o conto O Jardim de Inverno e de Verão dos Irmãos Grimm. 9. Maior surpresa? Com certeza a maior surpresa, já foi citada aqui, mas ela com certeza foi a maior surpresa, que foi As Vantagens Ser Visível, eu tinha muito preconceito com esse livro, eu achava que ia ser ruim, que ia ser só mais um IA, chato, sem graça, e eu amei, adorei, achei tudo, foi incrível, é um livro muito, muito bom, recomendo a todos que vocês leiam. 10. Melhor livro de literatura nacional? Eu não li muitos livros em geral, e também não li muitos livros de literatura nacional, o que eu mais li foi peça, mas pra mim o melhor livro de literatura nacional foi Os Ratos do Novo Mundo, da Julia Zanelato, que é um livro foda pra caralho, Julia, um beijo, se ela não tá assistindo eu vou fazer ela assistir esse vídeo, porque a gente fala no Facebook toda hora, eu tô louco por uma continuação, por um outro livro dessa mulher, porque é foda, 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 se você gosta de coisas de ação, enfim, eu fiz resenha, vou deixar aqui embaixo a resenha, porque é maravilhoso. 11. Maior decepção? Eu quis botar essa categoria, assim, só pra falar, porque realmente não tenho que livro colocar aqui, eu não tive decepção nenhuma, não teve nenhum livro que eu li, que eu, tipo, putz, que livro ruim, isso é maravilhoso, eu falei tão mal de 2015, mas agora observando, gente, que bom, que bom, foram poucas leituras, mas não tive nenhuma decepção, isso é ótimo, dá até um bom ar. 12. Melhor peça? Vocês devem saber que eu falei dessa peça 1500 vezes, que é 4.48 Psicose da Sarah Kane, eu não fiz resenha sobre a peça, mas eu falei um pouco sobre ela num dos últimos book hauls, acho que talvez o último book haul, aliás, eu fiz no penúltimo book haul, o book haul de outubro e novembro, eu falei sobre ela, então dá uma olhadinha lá aqui, eu falei sobre ela, que é uma peça maravilhosa, novela, pensa que fala sobre depressão, transtornos psicológicos, a medicina psiquiátrica, é foda, pra caralho. E se você não gosta muito de ler teatro, dá pra ler como um conto, mas se você não gosta muito de ler teatro, Porta da Rua é Servente da Casa. Por último, a 13ª categoria, que é a melhor livro de todos, não é um livro que eu citei aqui, mas é definitivamente o melhor livro que eu li esse ano. Vamos ao... ou como é que se chama? Os Tambores. Não posso fazer muito barulho, porque a minha mãe tá dormindo, são exatamente 25 para 6 da manhã, e eu estou gravando esse vídeo, só queria dizer isso. Tambores. O melhor livro do ano foi, com certeza, o Cartas ao Harry Potter, do Bill Adler, e eu acho que eu já fiz resenha dele, normalmente eu fiz numa resenha tripla, se eu não fiz, eu vou fazer, mas se eu fiz, eu deixo o link aqui embaixo, também minha cabeça tá péssima pra isso. É um livro que é meio auto-explicativo, são cartas de crianças do mundo inteiro pro Harry Potter, e eu chorei todos os meus lágrimas com esse livro, esse livro é maravilhoso. Gente. E bom, eu não pretendo botar a meta, porque nós vamos colocar a meta, e vamos deixar a meta lá, e se a meta acontecer, a gente dobra a meta, mas acho que talvez a única resolução que eu faço pra esse ano é ler mais livros, e... e ler mais livros bons, se eu senti... e não ter medo de abandonar livros. Foi uma coisa que me libertou bastante esse ano, foi não ter medo de abandonar livros. Se eu chegar na parte do livro, eu vejo que eu não tô afim de ler ele, que não tá rolando... Acho que o desapego é uma coisa muito importante. E... o pessoal lá do Zodíaco falou que pra Capricórnio, esse ano é o ano do desapego, então... a gente tem que desapegar dessas coisas. Que louca. Começa esotérica. E se eu tivesse, sei lá, um sonho, um objetivo, alguma coisa, seria ler um livro por semana, eu já tô conseguindo fazer isso, eu já li um livro por semana, na primeira semana de janeiro, então... meio que tá dando, mas eu não sei até que ponto vai, porque faculdade é assim, gente, a gente não... Ai... Eu já tô prevendo que 2016 vai ser um ano punk, porque esse ano eu faço uma cadeira na faculdade, que eu tenho que dirigir uma peça, então eu vou estar bem atarefado, então eu não sei até que ponto eu vou conseguir ler. Talvez se eu tiver muita tarefa, eu consiga fazer mais coisa do que eu achava que ia fazer, porque já tem gente que diz que isso dá certo. Não sei, vamos ver, vamos ver no que vai dar, eu não quero colocar expectativas para elas não serem cumpridas, então... Eu coloquei, acho que para 2015, uma meta de 60 livros, e eu li 30 ainda. Tá ótimo. Tá ótimo. Tem que voltar para terminar o vídeo, né? Então tá bom. E vocês, o que vocês leram no ano de 2015? O que vocês... Não coloca toda a lista, né? Que vai ser essa pessoa que lê 5 livros, que tem gente lá no grupo do Big Bond, do Facebook, ai, o meu quinto livro esse ano. Gente, gente, a gente tá no dia 7, não dá para ver aqui, porque não dá para focar, mas a gente tá no dia 7. 7 de janeiro, a pessoa já me leu 5 livros esse ano, você leu o quê? Livro de 10 páginas? Você para com isso, amor. Vamos se respeitar. Se você for uma dessa pessoa, não coloca aqui embaixo tudo o que você leu, deixa, ah, o melhor livro que eu li. Você dá disso, não dizia, não, qual é o pior livro que você leia, o que você mais gostou, se você já leu alguma coisa em 2015, se você já leu 25 milhões de livros em 2016, não sei, qual é de você, sinceramente, não sei. E é isso, me desejo sorte, para poder conciliar tudo esse ano, porque tem balé, tem companhia de dança, tem teatro, tem faculdade, tem morte, tualha louca, não tem morte nada, gente, mas não mandeira, pelo amor de Deus. E é isso, deixa o seu comentário aí embaixo, como eu já falei, não se esqueça de se inscrever no canal, para em 2016, conseguirmos chegar a... 2000? Se eu conseguir chegar em 2000, gente, uma meta para 2016, chegar em 2000, gente que me assiste, inscrevidos. Vamos divulgar, vamos fazer um favorzinho, obrigado de nada, tá bom? E dê seu joinha também, que dizem que é bom, dá um joinha aqui, ajuda a gente, tá bom? Então tá bom. Beijo para vocês, até mais e tchau, tchau.